Havia uma dúvida de se a vacina contra a influenza que foi administrada esse ano nas pessoas aqui no Brasil protegia contra a variante Darwin do vírus H3N2, que é esse que está se espalhando rapidamente aqui pelo Brasil. O Instituto Butantan hoje divulgou uma nota dizendo que a vacina que foi aplicada esse ano não protege 100% contra a variante Darwin do vírus H3N2, mas tem uma resposta cruzada. Isso significa que a vacina que foi aplicada esse ano protege parcialmente contra a variante Darwin do atual vírus de influenza que está causando lotação nos hospitais pelo Brasil afora. Então é muito importante que as pessoas procurem o posto de saúde, tomem a vacina para gripe, a vacina de gripe desse ano, porque ela vai conferir alguma proteção, ela vai conferir uma imunidade cruzada e caso você venha a pegar influenza com a variante Darwin, que é, repito, essa variante atual, você provavelmente terá uma gripe mais leve, uma gripe mais branda e não terá complicações oriundas desse quadro gripal. Então é uma notícia boa que o Butantan traz. O Butantan informa ainda que já está trabalhando na vacina para essa atual cepa, essa atual variante Darwin do vírus H3N2 e que ela estará disponível para a população entre os meses de março e abril. Até lá é ter cautela e tomar a vacina que está atualmente disponível nos postos. Confie na ciência. Até a próxima.